Oh meu deus voou, caralho voou Nossa, me dá Que barra A gente não defesa essa porra, pelo amor de deus Não Não, me dá um nervosismo de ver tu jogando Não, não Eu sou Vai Vai Vai! Não parece que só vai Tá Estragar a porta? Pera, eu vou matar um cara mais eu Filho da f... Será que eles caem nessa? Meu deus, não... 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 Sim, calma, calma, brilho Calma, calma, calma Calma, 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 calma Calma, 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 cal Se bastou ele. Não, 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 não. Eu vou lá curar ele, mano. Caralho, vamos, Geri. Sou médico, mano, meu trabalho. O que você tirou? Você vai atropelar o Geri agora. Ô, caralho, ô, caralho. Filho da puta. Você entrou no caminho do carro, mano. Eu tinha que andar pra algum lugar, né, mano. Agora me rela aí, mano. Ó o Bruno Grolla tá chegando aí, mano. Você tá capacitado? Eu sou. Eu sou. Caralho. O Geri gritando ali no chão. É, então, vou ter que abrir sua mochila e pegar o Might Kit. Tem vaga aí no Hunter. Opa, tem... Pega ele lá, doce. Pega ele lá. Na caverna lá, ó. Ih, fecharam a porta na cara de uma outra. O que o senhor tá vindo rolando no chão aí fora, mano? Eu não pergunto mais, velho. Ficou a perna quebrada, cara. Ele tá com a perna quebrada, ele vem rodando. Pega ele lá. Pega ele lá. Pega ele lá. É estresse, é estresse. Pega ele lá. Mano, o cara vem de muito longe girando no chão dele, ó mano. Daqui a perna quebrada. Vai. É estresse, cara. É estresse, cara. Pega ele lá. Pega ele lá. Vai, iuia, iuia. Á, ui. Ui. Iuia aí. Ah, ui. 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 Você não está debaixo de quem? De minha. Boga. Ah, a gente tá fazendo só isso mesmo. Da hora que você saiu. Mano, vamo nós três, riding Foi na hora perfeita, cara Por que eu to andando pro show? Olha pra mim Cadê meu roncos, meu? Cadê meu brinco? Cadê meu brinco? Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? Caralho, que brinco, acabei de perceber que é tipo uma da manhã, eu gritei cadê o chinelo, meu, tô dormindo aqui do lado Essa música toca se eu consigo lembrar de eu jogando o Marco da montanha com a Kombi Ficou só no Meccano em mim O que que ele fez no barulho da Nextel? Eu ouvi você pulando Mas fora isso, nada Quer dizer, imagino que você tenha subido na época, eu ouvi você pulando Mas aqui em cima, no topo, você não tá Cê tá, cê botou o Shazam? Pô, isso daí eu só tava tocando aqui, o Forno Ah, dá pra ir aí FG, ele foi ali onde ele tava, você não tá aqui, foi embora Faz시간 FG USILL Foi Eu品 Ela ta pegando a Mitra, mano Eu tava ligando um problema Ah Ficou o Hackпарriador da Luciana Que isso, tu colocou o dedo em mim ... Boiola, boiola, boiola